Adelino Aguiar, nós nos encontramos nesse exato momento, aqui nesse porto particular que pertence ao empresário Francisco Vasconcelos, o Chiquinho. Estamos aqui para falar sobre a história daquele carro que nós mostramos ontem no programa da comunidade. Inclusive, na matéria, nós recebemos informações do empresário, ele está oferecendo inclusive recompensa para quem soubesse o paradeiro do veículo, que segundo ele havia sido furtado lá na frente da casa dele, que fica aqui no Conjunto João Novo. Pois é, Adelino, ontem após a imagem do veículo ser mostrada no programa da comunidade, as informações começaram a chegar. E logo em seguida, várias viaturas da polícia militar fecharam o cerco aqui em frente ao posto de gasolina. E quem passou por aí ficou curioso, querendo saber, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, a polícia, a polícia aqui na frente do posto, chamou atenção e abriu-se várias interrogações. Uma delas, inclusive, será que o Chiquinho está envolvido nessa situação? Porque até então o carro havia sido roubado, furtado. E hoje nós, no programa da comunidade, procuramos o empresário Francisco Vasconcelos, para esclarecer sobre aquele tumulto ontem com a polícia, relacionado à questão do carro que foi furtado do empresário Gaspar Medeiros. Vamos ouvir o empresário Francisco Vasconcelos. A situação desse carro, chegou um cidadão lá, no meu porto, perguntando se eu ia para Santarém. Eu falei que eu ia, final de semana eu ia, que eu ia pegar um gás lá. Ele perguntou por quanto eu levaria um carro, inclusive ele estava com um carro lá. Eu falei que eu levaria por mil reais. Ele disse que queria, eu disse, mas você tem que trazer o documento do carro, que eu só levo com documento, porque tem fiscalização em obras, tem em Juruti e em próprio Santarém, né? Inclusive o nome desse cidadão é Sampaio. Aí eu peguei o telefone dele, aí ele foi lá, tirou a cópia do documento, deixou o documento do carro, está aqui, ó. Tudo certinho. Aí tá, aí deixou o carro lá. Quando foi pela volta de uma e meia, duas horas, ontem, duas horas da tarde, apareceu lá o seu Gaspar. Aí as meninas me falaram, olha, o Gaspar veio aqui, que viram o carro dele aqui, que roubaram. Aí eu tinha o nome do Gaspar aqui, eu fui liguei para eles. Eu disse para a menina, espera aí que eu estou indo para aí. Aí inclusive liguei para o seu Gaspar na hora, eu disse, Gaspar, vai lá para o meu porto que eu estou indo para lá. E liguei para o rapaz do carro, para o dono do carro, o Sampaio. Ele disse, olha, vá para lá para o porto, porque tem uma situação assim, assim, assim assado. O cara está dizendo que o carro foi roubado e eu preciso que você vá para lá agora. Aí o rapaz foi para lá. Aí eu cheguei lá, não, porque esse carro, aí o cara disse, não senhor, o carro é meu. Eu vendi para Itacoatiara, para o cara assumir as parcelas. Esse carro é alienado e conforme você vê aqui, ó, está bem aqui alienado o carro. Eu vendi, o cara não pagou, vendeu para cá. E eu estava atrás desse carro, já fui em Itacoatiara, vim para cá, achei o carro aqui, peguei e ia levar meu carro. Segundo, o rapaz falou para ele e confrontou com o documento, correto? Aí eu, aí, demora muito chegar a polícia. Aí eu expliquei para a polícia, olha, peguei esse carro para coisar e o rapaz é esse daí, tá? No meu ver, o carro não foi roubado, porque o cara estava com documento e com a chave do carro. E alega isso daí, que ele estava sendo prejudicado no banco, porque o cara ficou de pagar as prestações e não pagou. Inclusive, eu acredito que tem mais carro desses daí alienado por aqui com problema. Era bom até as autoridades fazerem uma fiscalização. Aí eu cheguei a questionar com o seu Gaspar, mano, mas como é que é a história? Não, eu comprei esse carro do Baiano por 15 mil. Eu disse, pô, mas um carro desse por 15 mil, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí você já vê que tem coisas erradas, né? Porque não existe carro de 15 mil. Principalmente um carro daquele, olha o ano do carro. É, Renault, ano 2013, ano modelo 2013. Inclusive, eu vou dar essa documentação para vocês, eu mandei tirar uma cópia. Então, o que aconteceu foi isso. Ele, segundo ele, comprou desse Baiano, que inclusive tem dois carros apreendidos lá na delegacia, que era que tem, segundo comentário, tem envolvimento esse Baiano. Mas eu não tenho certeza. Eu só gosto de falar as coisas quando eu tenho certeza. Então, o que aconteceu foi isso. Que fique bem claro, né? Então, o que eu tenho que esclarecer é isso, irmão. Pois é. Portanto, olha, o carro se encontra, Adelino, lá no pátio da delegacia. Adelino se encontra no pátio da delegacia, foi levado para lá. E será que existem outros aqui em Parintins circulando também nessas mesmas condições? Eu acredito que, Adelino, o rapaz que veio aqui em Parintins, esse cidadão de nome Sampaio, que veio buscar o carro dele, não temos ainda o posicionamento da justiça para saber se realmente ele fez a coisa certa ou tinha que fazer um boletim de ocorrência, pedir para a justiça fazer com que quem comprou devolvesse para ele. Não sabemos se ele agiu certo ou errado. O certo é que o carro está lá no pátio da delegacia, ele vai ter que parar um pouquinho para pensar a respeito do que vai acontecer a partir de agora. Só não pode ficar no prejuízo, né, Adelino? Só não pode ficar no prejuízo. Eu volto com você nos estudos agora, Parintins.